Ao vivo na tela da EA Sports, definitivamente no palco do jogo. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui. E comigo colado na cabine pra comentar o jogo. Aqui, fase de grupos da Comebol Libertadores. Clima de tensão, de expectativa, tem tudo pra ser um jogão. Villani com a torcida pra incentivar. E a boa colocação na tabela, os donos da casa hoje estão com o moral lá em cima. É a oportunidade perfeita pra conseguir uma vaga antecipada pras oitavas da Comebol Libertadores. Cardoso, desce o time, carrega no ataque. Arriscou de longe, mandou uma bomba, mandou pra fora, Caio. Que pancada, Villani, se vai no gol, já era. Germán Pezzella. Rustos. Os holofotes voltam pra ele, tem feito a diferença em campo, Caio. Marcou, marcou três gols nos três últimos jogos. A fase é boa e deve continuar hoje. Vamos ver se vai manter o desempenho. Recupera sem falta. Lanzini. Lanzini com ela. E agora, salva, que bloqueio. Bola enviada, que lance. Atrave e sai pela linha de fundo. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Marcando na tal linha baixa. Marcando atrás, esperando pelo adversário pra tentar o contra-ataque. Atenção pra fazer e desempenhar. Gol! Pra jogar mais tranquilo. A partir de agora, eles passam a frente no placar. Um desvio matado. Não deu pra defender. Ossos do ficho. Acontece. Gol contra Caio. É isso, infelizmente, mas acontece. E ele deu muito azar no lance. Agora tem que colocar a cabeça no lugar. O jogo ainda não acabou. Quero ver ele dormir hoje. Apita o árbitro. É falta. O juiz se aproxima. Quero ver. Por defesa, agarro-boleiro. Bustos. Perdeu a posse de bola. Que bola enfiada. Carimba defesa. Boa bola. Boa bola, quero ver. Bola cruzada pra trás. Intercepta na área o passe. Corta a zaga. O ataque era bom. Chansa de contra-ataque. Eles vão descendo. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Bustos. Inácio Fernandes. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Fernandes. Fernandes. La trave. Morre a jogada. Não souberam aproveitar. Acabou. É só o primeiro tempo. E a vaga antecipada no mata-mata vai se confirmando, Caioba. O time vai fazendo uma boa partida até aqui, Vilani. Só que ainda tem o segundo tempo. Foco no adversário. Não é hora de relaxar. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. Deixa a marcação falando sozinha. Vem bola pro gol. Boa defesa. Sem chance de rebote. Saiu. É lateral. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Bola com outro time. Opa. Primeiro tempo. Ok. Gostei dessa figura aí. Caiu. Tem espaço. Dá pra avançar. Boa defesa. Não deixa entrar. E a bola muda de lado. O passe é bom. Dá pra chegar. Pra fora do gol. Batidinha colocada. Raspa, trava e caioba. Batida bonita. Consciente. Faltou pouco pra essa bola entrar. Avenida aberta pra ele pelo lado. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Vai puxando o ataque. Bola pra fora. É arreveço. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Leu bem da jogada. Intercepta a bola. A cunha. A cunha. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Bola no acunha. Traga o chute. Segue o perigo. Sensacional no limite. Voa pra fazer na defesa. Cobrou um curdinho no escanteio. Bate nele e sai pela linha de fundo. Preferiu a bola curtinha. Lá vem a bola na área. Correu a jogada. E olha que eu já tava de pé. Sofre a falta. O árbitro ligado no lance. Aplica a vantagem. Dividida limpa. Na bola. 35. Segundo tempo. Vai fazer. Pra matar. Escanteio final do jogo. Vitória encaminhada. Pra matar o jogo. Mandou curto o escanteio. Dá a ponta. Corta pra dentro. Com ela, Santiago Simão. Manda direto. Defesaça. Afasta o perigo. Parabéns pro goleirão. Mostrou serviço. Linda defesa. Vilani impediu que o time ficasse dois atrás nesse finalzinho. O que praticamente mataria o jogo. Pois é, Caioba. Mas a pressão continua. Sem ficar com a bola no pé difícil. Falta. Tá marcado o tiro livre direto. A distância é grande. Tem gente que bate direto dali. Mas é bem mais provável que ele levante na área. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos pra serem jogados. Espinoza. E por hoje é só. Fim de jogo. Acabou. Pra garantir a vaga no mata-mata, Caio. E pelo futebol que vem mostrando, merecidíssimo. Agora, com certeza, vão querer brigar pelo primeiro lugar. Até pra coroar essa bela campanha. E chegar ao mata-mata com a confiança lá em cima. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Além do gol, apareceu bem no jogo. Sempre de olho no lance. Se apresentando como opção. E foi importante pra vitória do time. Achei muito boa a atuação. Não, não, não.